Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, moro aqui em Portugal, já tem um ano e meio, e moro fora do Brasil, já tem quatro anos. Hoje eu vim responder um e-mail de uma seguidora minha, ela me mandou esse e-mail, eu achei importante de repente vir responder aqui no canal, que pode ajudar outras pessoas que tem aí a mesma dúvida, tá bom? Eu vou ler aqui o e-mail, não vou ler o e-mail completo, porque ele é um pouquinho grande, mas eu vou ler as partes principais aí para vocês entenderem o que ela quer, tá bom? Ela me fala assim, ela diz que ela já tem um tempo interessado em estudar em Portugal, começaram a fazer algumas pesquisas sobre custos de vida, faculdade, né, as cidades, e ela queria procurar alguém que tivesse essa experiência, morasse aqui, foi quando ela encontrou o meu canal. Só que ela descobriu que a universidade que ela escolheu, né, e o curso que ela escolheu é full-time, ou seja, integral, ficaria um pouquinho complicado para ela trabalhar. Mas ela tem algumas dúvidas em relação ao gasto mensal, incluindo moradia, alimentação, transporte, se é muito difícil encontrar part-time jobs, se as diferenças dos preços em cidades grandes é muito maior, porque ela também tem interesse em morar no porto, né, então se essas cidades são mais caras. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre isso, sobre custos de vida e tudo mais, mas eu resolvi trazer um pouquinho mais atualizado, de repente os vídeos ficam um pouco mais para trás e muitos dos novos inscritos aí não tenham visto, tá, inclusive nós estamos chegando aí a 7 mil inscritos, eu agradeço muito, vamos ajudar aí para a gente chegar logo aos 10k, tá bom? Bom, respondendo ao e-mail dela, sim, fazer graduação aqui e trabalhar é um pouco complicado, tá, porque os horários aqui normalmente são horários integrais e horários muito picadinhos durante o dia. Então tem dias que você tem aula de manhã e é tarde, tem dias que é só tarde, tem dias que é só de manhã, claro que isso depende muito da universidade e do curso, mas normalmente funciona assim, tá? Mas claro que existe possibilidade de você trabalhar também, de repente mais para o final da tarde, mais para o part-time, eu não aconselho quem faz graduação, tá bom? Então trabalhar full-time fica muito puxado, tá, tem muita coisa para estudar, a gente sabe que graduação não é fácil e trabalhar full-time fica muito pesado, então de repente um part-time sim dá jeito, tá, porque a gente sabe que a gente vem fazer intercâmbio, a gente vem estudar e muitas das vezes a gente não tem como arcar com aquele custo se não for trabalhando também para poder ajudar, né? Então sim, tem essa possibilidade, então você vem aqui, você tira o seu visto de estudante com a permissão de trabalhar, tá? Se você for fazer um mestrado e um doutorado, fica um pouquinho mais fácil, claro que também não é 100%, eu sou prova viva disso, é mais complicado, principalmente se você for trabalhar full-time, eu também aconselho quem puder trabalhar part-time, porque você tem que se dedicar às aulas, depois você tem que se dedicar também à tese, então fica mais complicado. Tem sim bastante opção de part-time em Portugal, inclusive se você entrar no net empregos e você tem como procurar lá nas opções de part-time, então só aparece as opções para você dos trabalhos de part-time. Normalmente são em lojas, tem restaurantes, tem muitos restaurantes que precisam de pessoas só para poder finalizar a noite ou para ficar lá no meio do dia na hora do almoço, né? Então sim, tem bastante opção sim. Em relação ao custo de vida, né? É claro que isso varia muito, mas assim, um quarto numa casa dividida, de repente com as contas já incluídas, de repente internet, luz e tal, varia aí em torno dos seus 150, 300 euros, assim, isso porque depende, se você for para a área mais central, se for para uma área mais afastada é mais barata, para a área central é um pouco mais caro, tá? Eu indico para vocês um site que se chama Nambeo, que nesse site você consegue simular os custos de vida em algumas cidades, então você consegue também comparar, por exemplo, você quer comparar o custo de vida do Porto Lisboa, então você pode colocar lá Porto Lisboa e ver mais ou menos a base de preços de alimentação, de acomodação, de transporte e tudo mais, mas normalmente um quarto varia desse preço, de 150, mais barato, 130, dependendo da cidade, se for mais interior e tudo mais, até, de repente, 300 numa cidade maior como Lisboa, como Porto, né? Eu acho que o que aumenta mais os valores, o custo de vida em Portugal é mesmo o aluguel, né? Por exemplo, Lisboa e Porto, o que é mais caro é o aluguel, a comida nem é tanto. Inclusive, eu até considero o gasto com alimentação ainda mais barato lá no norte do que aqui em Évora, por exemplo. Eu acho que em Évora o custo de alimentação é muito mais alto do que no Porto, mas em comparação, em relação ao aluguel, aqui ainda é um pouco mais barato do que no Porto. Mas, assim, é o que eu falei, isso depende, pode ser que você consiga uma coisa um pouquinho mais em conta, mas saindo mesmo daquela zona turística, saindo da zona central, tá? O transporte também, claro que você vai ter um custo maior se você for morar numa cidade grande que você precisa se transportar, né? Aqui em Évora, por exemplo, como é tudo muito mais perto, de repente você nunca estaria com transporte, né? Mas em Lisboa e no Porto não tem como, né? A não ser que você more do lado da sua universidade, o que te custaria muito mais, né? Porque você ficaria no centro, mas tem que ver o que vale a pena. De repente pagar um pouco mais de acomodação e não usar o transporte, de repente pagar uma acomodação mais barata e usar o transporte. Mas também o transporte não é nada tão caro, dá mais ou menos uns 30, 30 e 40 euros aí mensais, um passe de transporte aí em Lisboa e no Porto, tá? Mas é o que eu falei, eu considero o mais caro mesmo é o aluguel, tá? O aluguel é o mais caro. A alimentação eu não vi tanta diferença, pelo menos eu já visitei alguns mercados no Norte, já visitei alguns mercados em Lisboa e aqui em Évora. Eu acho que é tudo mais ou menos padrão, assim, a variedade não é tanta. Em restaurante, claro que na parte mais turística, obviamente, é mais caro, mas eu acho ainda o Porto mais em conta em alimentação do que aqui em Évora, por exemplo. Então o vídeo de hoje é esse. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto de custo de vida, eu vou deixar um vídeo aqui tagueado no final desse vídeo, que é um vídeo que eu já falei um pouquinho mais detalhadamente sobre o custo de vida aqui em Évora, tá bom? Eu pretendo fazer alguns vídeos de custos de vida em outras cidades, tá? Mas futuramente, se você tiver interesse em alguma cidade em específico, me deixe aqui nos comentários, tá bom? Então já deixe seu joinha pra ajudar. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ajuda esse canal a crescer, me ajuda a ficar mais animada pra poder construir e produzir ainda mais conteúdos bacanas pra vocês, tá bom? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.